Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou passando aqui para gravar o tour da loja para vocês, como que ela ficou pós-natal. Então eu vou gravar rapidinho esse vídeo, hoje a gente está na organização aqui, vamos voltar já a loja um pouco mais ao normal. Ainda vamos deixar aqui algumas coisas de natal, por exemplo, os enfeites ainda vão ficar até dia 6 de janeiro, que é geralmente quando a gente retira, mas alguns itens aí de presente de natal que a gente já vai dar uma, sabe, uma desbastada aí, já vamos dar uma reorganizada na loja. Eu fiz o pedido do Boticário hoje, do Boticário do ciclo 1, também fiz o pedido da Natura do ciclo 1, já para poder começar a repor alguns dos estoques que foram vendidos aí no final do ano. Eu aproveitei o natal para poder, nossa, sério, quase zerar o meu estoque da Natura e eu realmente na Natura vou segurar muito esse ano. Esse ano eu quero focar mesmo nas encomendas e já o Boticário, a Eudora, eu quero focar muito aqui na loja. Meu pedido do Boticário do ciclo 1 ficou assim gigantesco, vocês vão ver quando chegar. Enfim, chega de conversa e vamos conferir o vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu estou aqui na porta e vou gravar para vocês como que está a visão geral de quem chega aqui na loja, tá? Então a porta está fechada agora, agora é hora de almoço. Aqui na estante, na vitrine, que fica aqui bem na porta mesmo, é assim que ela está. Acabou todos os itens que tinham aí de Natal mesmo. Para não falar que acabou 100% tudo, olha aí, ficou uma canequinha de Natal de porcelana. Esta foi a única que ficou, o restante saiu todas. Vendeu muita caneca também, além de Natal, dessas canecas do dia a dia que a gente tem, de amiga, ou então daquelas que são mais neutras, também vendeu. Aqui a gente foi colocando itens, assim, aleatórios para poder não deixar vazio a estante. Então tem aqui as necessaires, tem alguns itens de presente aqui também, só para ela não ficar vazia. Já na próxima semana agora a gente volta ela à posição original, virada para frente, como ela é mesmo. Daí aqui na parte de kits, os kits, gente, sério, foi assim, um sucesso. Quantos eu comprei foi quantos venderam. Esse kit de miniaturas ficou somente essa unidade. E esse kit eu já pedi mais, agora no ciclo 1 ele está em promoção. Eu pedi mais 3 ou 4 kits desse, já pensando no dia das mães. Agora para o Natal eu desmembrei essas miniaturas e deu super certo. E eu pretendo desmembrar também no dia das mães. Então eu peguei do Florata e peguei os do Boticoletion. Quando chegar eu mostro para vocês. E de kit de Natal feminino também ficou somente este Florata Red com a miniatura do Florata Blue. Foi o único que ficou. Dos Doutor Botica, os masculinos não tiveram procura. Porém os femininos também só ficou este daqui. Eu tinha 4 unidades, então 3 do Doutor Botica foram embora. Vendeu também miniatura da Jiquiti. Aqui a parte infantil vendeu muito bem também. Então vendeu a colônia da Cinderela que tinha aqui. Vendeu o copinho da Cinderela. Vendeu o Petit. Os Machéry foram 4 unidades vendidas. 4 kits de Machéry vendido. Vendi Sophie Candy também. Desodorante. Vocês podem ver que isso daqui é o único exclusivo que eu tenho aqui na loja. Então só tem isso daqui de desodorante. Tem desodorantes repetidos aqui. Porque foram acabando os desodorantes. E aí eu fui colocando só para não deixar vazia as prateleiras. Egeo também acabou. Os meus Egeo Choque. Que são os da embalagem normal. O Egeo Doce ainda tem 2 aqui. Egeo Heat. Acabou o Egeo Vanilla. Acabou o Egeo Doce Colors. O Egeo Red das embalagens normais também esgotou. Então ficou só esse daí. Aqui um espacinho vazio. Daqui para cima, as colônias em geral também vendi. Até que bem. Porém menos do que ano passado. As colônias vendi um pouquinho menos. Porém vendi Coffee, vendi Lies, vendi Glamour e vendi Floratas. Daqueles mais caros ali em cima eu vendi só o Lode Lili e o Lili Creme Acetinado. Tá bom? Daqui 12 masculinos. Masculino dessa vez, gente, foi muita procura de kits baratinhos. Não teve muita procura de perfumaria masculina neste ano. Então aqui a perfumaria masculina não mexeu muita coisa. Porém os desodorantes deu uma baixada boa. Porque os desodorantes eu tinha bastante quantidade. E as caixas de sabonete que eu tinha mostrado para vocês. As caixas de sabonete restaram somente essas daqui. Restaram só essas mesmo. Então eu tinha essas opções para as clientes. As opções embrulhadas com papel de presente. Sem o laço. Com o laço. E essas que eu ensinei vocês. Que são com o lado avesso da caixa de sabonete. Então essas daqui sobraram aí quatro unidades. Aqui vocês lembram que estava cheio de kits. Kits do Boticário. Os kits do Boticário foram os primeiros a esgotar com os hidratantes. Kits de miniaturas. Eu tinha kit do Zad. Tinha kit do Quasar. Tinha kit do Malbec. Sobrou somente um desses Zad. Sobrou uma miniatura do Lily. E do Zad grande. Sobrou este kit aqui. De kit também promoção no ciclo 1. Tem o kit do Malbec. Então eu aproveitei. Além daquelas miniaturas. Que são as femininas. Eu aproveitei o kit do Malbec. Masculino. Aqui tem essa caixa de sabonete perdido. Que eu vou guardar ela. E aqui da parte de cá. Alguns shampoos foram vendidos para presente. Um presente que eu não tenho muito costume de montar. E aí alguns shampoos foram vendidos. Já fiz pedido da Eudora também. Com alguns para repor aqui. Desodorantes. Avon. Não teve muita mexida. Carteiras também foram vendidas. Só restaram essas três unidades. E de hidratantes. Eu já aproveitei também as promoções do ciclo 1. E repus algumas unidades. Eu peguei Carité. Rosé. Peguei caviar. E quinoa. Parece que eu peguei. Foram esses. Depois em outras promoções que forem entrando. Eu vou repondo. Eu sempre reponho itens em promoção. Gente. Então assim. Mesmo eu estando precisando. Eu espero a promoção. Cuide-se bem. Eu não tenho nenhum hidratante de 200ml. Porém tenho os de 400ml. Eu vou trabalhando com eles dessa forma. Esses também são os todos que eu tenho aqui na loja. Eu repus dessa vez apenas o Ativa. Eu acho que era o único que estava em promoção nesse ciclo 1. Os demais eu vou aproveitando em outros ciclos. A parte de Cacau Show. Eu tinha mostrado no Instagram pra vocês. Olha aí gente. Essa parte a gente vai deixar mais ou menos assim até janeiro. Janeiro pretendo ir em São Paulo. E comprar mais alguns ursos. Algumas coisas pra ir repondo aqui. Já quero começar a trabalhar pensando no dia das mães e dia dos namorados. É isso aí. A gente acaba uma data comemorativa. A gente já pula pra outra. Então já estou aí no dia das mães barra dia dos namorados. Então quero ver se compro mais algumas coisinhas em janeiro. De Cacau Show foram somente esses itens que sobraram. O que vocês estão vendo é o que eu tenho de Cacau Show dentro dessa loja. Não tem nada, nada, nada além disso daqui guardado. Não tem. Eu coloquei tudo aqui da Cacau Show pra ajudar a encher. Cacau Show foi um sucesso. Gente do céu. Vou falar sobre isso também no vídeo aí de vendas de Natal, tá? Vou virar aqui rapidinho pro lado de cá. O lado de cá, pessoal, tiveram alguns poucos itens que saíram de presentes pro Natal. Sabonete líquido saiu de presente. E alguns aromatizadores também. O que não é muito normal assim. Mas saíram alguns de presente. Refis não saíram. Itens de rosto e cuidados com o corpo em geral também não saiu. As canecas que não eram de Natal, que eram essas que são mais neutras, também saíram. Que eu imaginei que não ia sair. Porém, teve saída, né? Então, também pretendo repor agora em janeiro. E venderam algumas outras canecas assim também. Vendeu caneca de namorado, por exemplo. Que era o parzinho dessa daqui. Ela foi vendida. Venderam algumas canecas de plástico. Agendas também. Eu não tinha comprado este ano. Porque essas agendas aqui, elas são permanentes. Aquelas que não tem data. Eu já tinha aqui, do decorrer do ano. Eu não investi mais. E tiveram algumas que venderam. Eu acho que venderam umas três dessa daqui. Esses itens aqui, pessoal. Que eu sempre deixo como extras aqui na loja. Também, querendo ou não. Uma coisinha ou outra sai. Porque a pessoa dá uma olhada. E acaba levando assim um prendedorzinho de cabelo diferente. Acaba levando um grampinho. As escovas que eu comprei lá em São Paulo. Eu comprei quatro dessa polvo. Só tem essa daqui. E comprei daquela escova mágica também. Que estava aqui. Venderam todas as escovas mágicas. Itens infantis que ficam ali embaixo. Que são maquiagens infantis. Venderam todas. Eu tinha poucas unidades. Eu tinha poucas unidades. E aqui, a parte de kits. A parte de kits, pessoal. Simplesmente esgotou. Num nível. Que eu fui obrigada a ir colocando alguns itens aleatórios por aqui. Itens que eu nem iria colocar. Mas pra não deixar vazio. Então, eu acabei colocando uma caixa, né? Da Natura aqui. Que essa caixa eu até deixo guardada lá atrás. Eu coloquei a caixa. Coloquei aqui alguns kits. Então, alguns kitzinhos diferentes. Coloquei bolsinha térmica. Aqui embaixo, só caixas vazias pra poder encher. Aqui também alguns itens diferentes. Que também não tiveram muita saída. Se bem que vendeu uma garrafinha dessa daqui. De presente de Natal. E vendeu também uma carteira dessa feminina. Também de presente de Natal. Maquiagem. Saíram algumas. Saíram algumas, sim. A gente pretende repor mais um pouco aí. No começo do ano. Vendeu muito bem batons. Esse daqui também são basicamente todos os batons que a gente tem. Então, vendeu muito bem batom. Vendeu muito bem esmaltes. Teve um rapaz que veio aqui montar um kit de presente de esmaltes. Pra esposa. Pra namorada. Não sei. Ele levou uns 10 esmaltes no total. Sabe? Então, montou um kit super legal de esmaltes. E aí, ficaram aqui desse jeito. Eu também não tenho mais esmaltes guardados. Até tá vazio. Porque a gente costuma colocar de dois em dois aqui. A gente teve que dar uma esparramada. Né? E ficou dessa forma. O cacau show que eu tinha mostrado pra vocês lá atrás. Olha. Ficou um sozinho de gotas ali. Que a cliente vai pegar hoje à tarde. Que ela não teve tempo de passar. E todas aquelas encomendas foram embora. Gente. Olha aí que maravilha. Foi uma maravilha mesmo esse ano. E eu já vou sentar agora. E vou gravar também o vídeo. Falando sobre as vendas. Das minhas metas. Como que foi. E é isso. Bom, pessoal. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, olha. Não se esqueça do seu like. Caso você tenha checo por aqui agora. E não é inscrito. Se inscreve aí no canal também. Vem fazer parte dessa família que cresce cada vez mais. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.